Seis horas e vinte e oito minutos, nós estamos de volta aí no Seis Horas Notícias. Ju, a gente está na semana de combate à violência contra o idoso, né? Infelizmente, Manaus registra aí um grande número de idosos, vítimas principalmente de assaltos, de golpes, do falso empréstimo. Aqui em Manaus, a gente vai conferir agora na reportagem. Sabe aquele alerta sobre não aceitar ajuda de estranhos nos caixas eletrônicos? Pois é, tem muita gente que não atenta para isso e termina caindo em armadilhas perigosas. Os golpistas estão cada dia mais ousados e usam das mais diversas desculpas para enganar as vítimas. As principais pessoas que caem nesse tipo de golpe são os idosos. Uma outra forma de golpe é o falso empréstimo. Atraídos pela rápida liberação de crédito, muitos cidadãos caem na cilada do dinheiro fácil. Foi o que aconteceu com esse casal de idosos. A gente diz que não precisa, né? Nós não estamos precisando. Qualquer coisa a gente procura eles. Invita qualquer coisa que é para sair do buraco. De janeiro a abril deste ano, 122 idosos foram vítimas de estelionato em Manaus. Um crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2018. Seu Manuel e Dona Elisa aprenderam a lição. Hoje, se abordados com empréstimos consignados, escontados diretamente na Folha, a resposta é sempre não. Que também ia enganar a gente. Ao invés de tirar o dinheiro, a gente sai todo, vem hoje, amanhã, o que paga o resto, né? É por isso que a mãe me disse, não tira mais dinheiro empréstimo. Que coisa, hein, Ju? Muitos idosos acabam sendo enganados, né? A gente acompanhou essa situação desse casal aí, conversando com ela, o que ela disse? Que outros casais também de idosos que vão para o banco acabam sendo vítimas desses golpes. Então, muitas vezes é bom a gente ficar atento, né? Quem tem avôzinho, quem tem um pai idoso, vai junto, não deixa sozinho não, para que outras pessoas não possam se aproveitar aí deles. E é um número muito grande, mais de 100 idosos aqui em Manaus, vítimas de estelionato em apenas 4 meses, né? São idosos que normalmente estão desacompanhados. É um número alarmante, né? Não deixa de ser uma forma de violência aí contra os idosos na nossa capital. Quando a gente pensa que o idoso já trabalhou por toda a vida, né? Para receber aquele dinheirinho, né? Até chegar à aposentadoria é tão difícil. Muitas vezes é a única renda, né? Fora a violência com que isso acontece, né? Às vezes causando até muitos traumas, né, Juliano? E você sabe que às vezes na delegacia do idoso, a gente tem as informações também de lá, né? De que muitas vezes esse idoso vai até esse banco para receber o seu dinheiro, acaba recebendo o golpe, que a gente chama o golpe da baluda, né? Para receber aquele empréstimo, vem só aquele primeiro dinheiro na frente, aí o resto do dinheiro todo é papel embolado ali em ligas. E aí o idoso acaba caindo no golpe e perdendo aí todo o seu dinheiro. E muitas vezes quando fazem aí os empréstimos, acaba aquele período que é para quitar a dívida e aí a cobrança continua chegando todos os meses. Então realmente precisa ficar atento nessa situação. Isso é uma violência até próprios familiares, muitas vezes, né, fazem esse tipo de crime, porque isso é um crime, né? É um crime, exatamente. Olha só, hoje nós vamos falar com a gerente do programa de atendimento domiciliar da Fundação de Apoio ao Idoso, o doutor Thomas Ledina Lima. Muito obrigada por estar com a gente, doutora, hoje, nesta segunda-feira, tão cedinho. Tão cedinho, né? Mas para falar de um assunto que é tão importante, não é mesmo? Tão importante, é verdade, né? Hoje a gente sabe que a violência da pessoa idosa, ela é mundial, ela não é só do Amazonas, ela é do Brasil, né? E é importante a gente estar falando de vários aspectos sobre a violência, que a violência não se dá só de espancamentos, só de roubo financeiro, né? Nós temos vários tipos de violência, a violência psicológica, a violência dos maus-tratos, que hoje o índice maior dos nossos atendimentos do programa é sobre os maus-tratos da pessoa idosa. E esse maus-tratos, ele perpassa o mau atendimento do não conhecimento da pessoa idosa, do próprio envelhecimento, né? Doutora, como eu posso fazer para ajudar um idoso, um vizinho que eu vejo que está sendo maltratado, não só por violência física, mas pela violência psicológica, eu posso buscar ajuda para essa pessoa? Sim, o Manaus tem várias redes de assistência, a Fundação Doutor Thomas, né? Ela é a principal, assim, eu diria que nós temos um canal que é 165, que qualquer pessoa pode ligar e fazer a sua denúncia. Agora, é importante dizer, ao ligar, saber quem é que você vai estar denunciando, porque muitas vezes essa denúncia não confere. Nós temos uma equipe no programa multiprofissional que vai até a residência do idoso. E muitas vezes a denúncia realmente confere, mas muitas vezes é um vizinho que brigou com outro, que desentendeu por alguma forma, né? E aí a gente dispensa toda uma equipe, é até importante estar falando para que as pessoas... Como acontece no SAMU, né? Sim, exatamente. Acaba perdendo tempo e o programa está aqui em preciso, né? Então, assim, o programa está aberto para qualquer pessoa ligar. Mas é importante dessa conscientização que as pessoas liguem realmente, né? Sabendo o nome, sabendo o endereço, sabendo qual é o motivo da denúncia. Porque às vezes a denúncia é, ah, é maus tratos, é financeiro. E às vezes o idoso está com um problema de demência, que está acusando um filho e que não é verdade, né? Então, assim, é preciso se alertar a essas situações, né? Tem uns casos, doutora, por exemplo, de idosos que são maltratados pela família e que é preciso retirar esse idoso do seio dessa família? Tem, sim. Tem vários casos que a gente realmente precisa retirar. E, assim, Juliano, é importante estar falando nesses casos porque quem é esse idoso que precisa ser retirado dessa família, né? É um idoso que muitas vezes não teve um vínculo afetivo muito bom com esses filhos e que volta para ser criado por esses filhos novamente e que há uma rejeição. Então, entre ficar numa residência sendo negligenciado, a instituição prefere que ele vá morar na instituição para evitar problemas maiores para o idoso, né? Quais são os tipos de crimes mais comuns? São maus tratos, né? Maus tratos, mas, assim, o que a gente identifica hoje mais frequente é o financeiro, né? O financeiro é neto ficando com o dinheiro do idoso, é filho que está desempregado, que precisa usar da aposentadoria do idoso. Mas é importante dizer que esses crimes todos acontecem porque o idoso, muitas vezes, é conivente a essa situação. É preciso que ele participe efetivamente das informações e que seja comprometido com essas ações. Porque ele sabe das informações. O programa, além de fazer os atendimentos, ele leva a informação até a residência. Todos os tipos de informações da área da fisioterapia, da psicologia, do jurídico, né? E o idoso, ele é bem informado. Agora, ele precisa realmente ser comprometido. Doutora, é... Comprometido com a real situação que ele está vivendo sobre a violência e que denuncie. O idoso, ele tem uma arma fundamental na mão, que é o estatuto. Sim, o estatuto do idoso. Que precisa ser usado. Lá tem todas as leis dos direitos. E ele precisa usar, né? Quando eu falo do comprometimento, eu estou falando dessa importância de saber da violência e atuar, né? A gente sabe que dia 15 é um dia especial, né? Sim. Dia mundial aí sobre a conscientização desses direitos dos idosos. A gente quer saber se tem programação especial aqui em Manaus também? Manaus tem várias programações, né? Nós temos uma rede de assistência pessoa idosa em Manaus que eu acho que no Brasil deixa a desejar, né? Nós temos várias redes de assistência. A Fundação Doutor Tomas vai fazer uma grande programação começando a partir do dia 11, né? Com várias rodas de conversa. Amanhã já. Com palestras. Com palestras. Dia 13 vai ter a conferência municipal. Nós vamos fazer uma ação muito grande também, né? As outras redes de assistência, como a FUNAT, os conselhos estaduais municipais também, o Fórum Municipal do Idoso. No dia 15, a Fundação também vai participar da caminhada junto com o Fórum Municipal do Idoso, Delegacia do Idoso, Conselho Estadual. Então, assim, a rede de assistência pessoa idosa em Manaus, ela é muito maravilhosa. Ela é muito boa e funciona. Então, assim, mais uma vez eu reforço. É importante que esse idoso seja comprometido, porque senão nada dessas ações vai valer a pena. Ele precisa ser comprometido. A equipe às vezes chega, Mariana, na casa de um idoso, percebe a agressão, percebe a violência, mas ele diz, não, meu neto não fez nada, não, meu filho não fez nada, né? Ele se omite das questões que são importantes para a denúncia. Porque senão não há combate à violência, senão há denúncia. Para essa programação especial, tem como a gente saber a programação, como acompanhar outros idosos também que não são da Fundação, podem participar também? Então, essa programação da Fundação, ela é uma programação interna, né? Só vai ser aberta nas conferências que vai ser no dia 13, uma grande ação dia 13. Agora, as outras ações dos outros órgãos de competência também vão ser abertas. Entendi. Eu quero reforçar o telefone 165, né? Anote aí. 165. Se você vê qualquer ocorrência contra um idoso, né? Próximo da sua casa ou alguém que você conhece, ligue. Ligue porque a gente tem uma assistência muito boa aqui pela Fundação Doutor Thomas, que pode ajudar esse idoso a mudar de vida, não é, doutora? Sim, com certeza. Estaremos lá para atender as pessoas. Temos uma equipe preparada. A grande maioria da nossa equipe estão todos gerontólogos, né? Que faz a visita no domicílio. Bacana, né, Ju? Que trabalho importante esse, né? Aqui para aliviar essa situação de idosos, né? Como a doutora falou, muitos idosos aí estão ali sendo maltratados há anos e a gente não tem conhecimento, as autoridades não têm conhecimento. E por meio desse telefone 165, por meio dessa equipe aí da Fundação Doutor Thomas, que faz esse trabalho belíssimo em Manaus, já há muitos anos... Muitos anos. Não é, doutora? A gente consegue mudar. E que eu e Mariana acompanhamos ao longo desses anos também. Nós acompanhamos sempre. Já tivemos lá várias vezes, né? É sempre uma alegria quando a gente vai lá, né? Sim. A gente fica bem feliz. Eu adoro, adoro, né? Eles são maravilhosos. E tem os idosos empoderados, viu, Ju? A gente tem uma matéria sobre isso agora, né? A prática de exercícios físicos, mentais, né? Essa melhoridade é indicada por especialistas para uma boa qualidade de vida. E olha, os idosos mostram que com muita energia, é claro que a saúde melhora, né? Mas, infelizmente, a expectativa de vida dessas pessoas aqui no Amazonas, segundo uma pesquisa, ainda está abaixo da média. Energia é o que não falta por aqui. Com muito gingado, essas jovens senhoras mostram que a idade não é problema para quem quer uma vida ativa. A Rai, por exemplo, tem 65 anos de idade e pratica exercícios físicos há quase 10. Isso faz bem, né? Na nossa idade é muito bom fazer atividade física, que desenvolve tanta mente como o corpo, né? Chega o tempo do reumatismo, tem que se preparar, né? Já a Nazira, com 71 anos de idade, começou a cuidar um pouco mais da saúde há 5 anos. E ela garante, com a nova prática, a vida mudou. Eu escolhi por ordem médica também, porque eu sou hipertensa e já sou pré-diabética, porque tem muita história na família e tem, assim, um pouco com referência à depressão. As atividades por aqui fazem parte de um programa realizado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Sócio-Educacional, a ESP. A meta é proporcionar aos idosos saúde para uma vida mais ativa. Temos o curso, por exemplo, de dança de salão, que é esse que está acontecendo. Temos o curso de pilates, zumba, temos o curso de espanhol, libras, tudo voltado para o idoso. Este especialista diz que esses tipos de atividades são ideais para uma boa qualidade de vida, mas que desde jovem é preciso cuidar da saúde para garantir um envelhecimento de qualidade. Uma boa noite de sono, exercícios e alimentação saudável são alguns dos segredos para a vida longa. Eu diria que o melhor exercício é caminhar. Como caminhar? Caminhar sem conversar, com a cabeça erguida, a boca levemente aberta para inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Se hidratar antes, durante e depois. Quanto tempo? Entre 40 minutos e uma hora. Quando? Todos os dias, de preferência. No Amazonas, a expectativa de vida de idosos é de 72 anos de idade, segundo o IBGE. E está abaixo da média nacional, que é de 76 anos. Mas tem gente que se preocupa com a qualidade de vida, que se mantém bastante ativo fisicamente e mentalmente. Como o envelhecimento é o processo de morte das células, a partir dos 45, 50 anos, por noite, você perde entre 30 e 40 mil células do cérebro. Então eu tenho que estar permanentemente fazendo o acúmulo das informações nas células que vão sendo permanecidas dentro do cérebro. O Maurício pratica a saúde mental com xadrez. Ele joga há 45 anos. Diz que a atividade ajuda na memória e ainda indica para as crianças. A criança que é hiperativa, depende do xadrez, mas fica assim, concentrada, entendeu? Porque é coisa que não é nada normalizada. Ela muda a natureza da criança. A criança fica introspectiva, mais a pensar. E criança é interessante, a criança. A criança não quer perder, não sabe perder. Ele joga para ganhar. Então quando ele perde, ele fica pensando e vai desenvolvendo o jogo, entende? É assim, com bom humor e boa vontade, que muitos idosos têm recorrido ao esporte para garantir a saúde do corpo e da mente. Olha, esses idosos estão com mais energia do que a gente. É, com certeza. E essa interação com as crianças é muito bacana, não é, doutora? A gente, queria que a senhora falasse um pouco mais do Disque Idoso, 165. Como é que é feito esse trabalho, né? Você se propõe aí políticas públicas, dependendo da demanda? Então, a partir do momento que é feita uma solicitação, como eu falei, nós temos uma equipe muge profissional. A equipe vai até a residência, vê qual é a situação e, dependendo da situação, os casos são encaminhados. A grande maioria é encaminhada para a Defensoria Pública, porque é identificado de filhos que não estão dando assistência adequada, né? E o programa, ele encaminha. Encaminha por quê? Porque o órgão competente que faz toda essa conciliação familiar é a Defensoria Pública. Agora, também tem casos que nós encaminhamos ao Ministério Público, porque são situações já que o Ministério Público precisa intervir de uma forma mais, né, drágica. Que a Defensoria, assim, ela faz a conciliação. Ela tenta fazer a conciliação para que esse idoso permaneça no seio da família. Agora, tem casos que nem Defensoria, nem Ministério Público é delegacia, né? Já é considerado crime mesmo, né? Idoso sendo realmente abusado financeiramente, passando necessidades de alimentação, de vestuário. E ele precisa realmente ser, naquele momento, a delegacia entrar, né? Vocês viram que, agora recente, foi preso, né? Dizendo um cuidador, mas que a gente estava ainda achando que poderia ser outra coisa, né? Usando o benefício da idosa. Nós identificamos, nós demos aí essa notícia, né? Mostramos nós acompanhamos. Então, assim, acontece muito isso. O Pelo 165, você tem toda uma assistência aí, tem todo esse trabalho da Fundação Doutor Thomas, que não deixa o infrator impune, né, doutora? Não, não deixa. Os nossos encaminhamentos, eles são dados a partir do momento que a visita é realizada e é identificado o crime. A gente já quer agradecer a sua presença aqui, né? Obrigada por ter acordado cedinho com a gente hoje. Parabéns por esse belo trabalho também. Com certeza, por ter trazido um trabalho tão importante para a nossa cidade. Com certeza, muito obrigada também, né? E dizer aos idosos que permaneçam, né, falando, dizendo a verdade e usem o estatuto. E que as famílias continuem cuidando deles, né? É, com certeza. Com certeza. Agora são 6 horas e 46 minutos. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto